Oi pessoal, todos têm o grande sonho de ganhar um dia na Mega Sena, ganhar na Mega Acumulada, ganhar na Mega da Virada e assim concretizar os seus sonhos a partir de uma grande bolada de dinheiro que recebeu ao ser vencedor da Mega Sena. Vamos calcular juntos nessa aula qual é a probabilidade de você ganhar na Mega Sena? Bem, para isso a gente precisa entender como funciona o jogo. Então vamos por partes, vamos primeiro entender como funciona o jogo. Aqui nós temos um bilhete da Mega Sena que nós compramos, vamos simular com a compra desse bilhete da Mega Sena, então como seria para a gente participar de um jogo. Bem, nós vamos a partir desse bilhete comprado, marcar o número 3, esse é o nosso primeiro número escolhido. Observem que aqui nós temos 60 números, desses 60 números nós devemos escolher 6 para apostar. Então, escolhi o número 3, vou escolher o número 48, o terceiro número que eu vou escolher é o número 10, o quarto número é o número 33, já temos 4 números escolhidos, vamos escolher o quinto número, número 60, vamos escolher agora o sexto número, número 16. Então aqui nós temos os nossos 6 números escolhidos. Escolhemos 6 números entre os 60 disponíveis e se nós acertarmos todos esses 6 números, nós somos vencedores da Mega Sena e ganhamos uma bolada de dinheiro. Bem, para a gente entender como funciona a Mega Sena e como calcular a probabilidade, a gente precisa entender o conceito de uma fórmula, a fórmula da combinação simples. Então, para calcular a probabilidade, a gente vai calcular a combinação simples. A combinação simples de um conjunto de números, n,p, é igual a n fatorial dividido por p fatorial que multiplica n menos p fatorial. Então essa é a fórmula da combinação simples que nós vamos usar para calcular a probabilidade de ganhar na Mega Sena. Já vou voltar nessa fórmula e vocês verão que é muito fácil de a gente saber como funciona essa fórmula. Bem, aqui então nós temos o bilhete da Mega Sena, nós temos 6 dezenas, ou seja, 60 números, e nós escolhemos 6 números. Essa é a chamada aposta simples. Se nós acertarmos todos os 6 números, nós somos os vencedores. Nós podemos também fazer uma aposta com 7 números. Assim a gente tem a possibilidade de errar um deles e acertando os outros 6, também somos vencedores. Há a possibilidade de fazer a aposta com 8 números, então se acertarmos 6 e podemos errar até 2. Podemos fazer com 9 números, podemos errar 3 e acertar os outros 6, ou com 15 números também. Vejam que como diz a teoria dos jogos, quanto mais a gente tem a probabilidade de ganhar, mais a gente precisa gastar também. Por isso que se a gente faz uma aposta simples, temos uma probabilidade de ganhar e compramos o bilhete por 4,50. Se nós fizermos uma aposta com 7 números, quisermos marcar mais um, nós temos a possibilidade de errar um deles. Mas vejam que aqui a gente tem uma probabilidade 7 vezes maior de ganhar, por isso o bilhete custa 7 vezes mais caro. Então a teoria dos jogos diz isso, quanto mais a gente apostar, maior a probabilidade de ganhar. Mas vamos calcular então essa probabilidade para ver se era uma probabilidade baixa ou alta. Bom, vamos entender como funciona essa fórmula. Vamos entender da maneira mais básica possível. Digamos que aqui a gente tem 3 pessoas e uma equipe. Ana Carolina, Rafael e temos também Janaína, na equipe. Bom, agora nós queremos formar duplas a partir dessas 3 pessoas. A gente poderia calcular pela fórmula da combinação simples ou também poderia fazer diretamente verificando as possibilidades. Quais seriam as duplas possíveis? Ou seja, vamos verificar. Ana Carolina poderia fazer dupla com Rafael. Essa é uma possibilidade de combinação. Tem uma possibilidade de combinação de Ana Carolina fazer uma dupla com Janaína. E o último tipo de combinação seria Rafael fazer dupla com Janaína. Seriam essas as combinações possíveis. Qualquer outra teria repetido alguma dessas. Então, aqui a gente pode observar que temos uma combinação, duas combinações, três combinações. Aqui a gente calculou diretamente fazendo todas as combinações. Mas poderíamos também fazer por essa fórmula. Basta substituir os números nessa fórmula e seriam uma combinação com N igual a três e P igual a dois. Basta substituir esses números na fórmula e a gente chegaria a esse resultado. No Excel existe a função COMBIN que vai fazer o mesmo cálculo dessa fórmula. A fórmula da combinação simples. Então, se a gente colocar no Excel, escrever igual para determinar a função e escrever COMBIN, ele vai mostrar uma função que retorna o número de combinações para um determinado número de itens. Aqui nós queremos saber quais seriam as combinações de duplas possíveis para essas três pessoas. Então, nós queremos fazer para um N igual a três, pois nós temos três pessoas. E nós queremos fazer uma combinação de duplas. Então, o nosso N é igual a três e o nosso P é igual a dois. Substituindo N igual a três aqui no número a dois, teríamos três vezes dois vezes um. E também poderíamos substituir o P aqui na fórmula. Teremos dois fatorial que é igual a dois vezes um. Então, nós poderíamos substituir esses números na fórmula e calcular a combinação simples ou utilizar a função COMBIN no Excel. Então, colocamos igual a COMBIN, abre parênteses, digitamos o N que é igual a três e digitamos o P que é igual a dois. Apertamos ENTER e agora ele vai mostrar a nossa função. Eu havia colocado vírgula ao invés de ponto e vírgula, por isso que ele apresentou a tela de erro. Nós devemos colocar tal qual mostra esse formato da função. Então, COMBIN, abre parênteses, 3,2. Vejam que é a combinação que tínhamos já verificado aqui. Uma combinação, uma segunda combinação e uma terceira combinação. Por isso que aparece aqui que o resultado de C da combinação simples para N igual a 3 e P igual a 2 é igual a 3. Então, aqui nós temos um exemplo bem claro e bem simples para calcular essa probabilidade. Agora, vamos então calcular a probabilidade de ganhar na megacena. Bem, para calcular a probabilidade de ganhar na megacena, nós temos aqui um N igual a 60, pois nós temos 60 números aqui da nossa megacena. E o P é igual a 6, pois nós precisamos acertar os 6 números. A nossa combinação de 6 números deve ser acertada para que a gente seja o vencedor. Então, dessa forma, para que a gente calcule o número de combinações possíveis para um N igual a 60 e um P igual a 6, nós vamos utilizar a função COMBIN também. COMBIN. E agora nós vamos colocar COMBIN é igual a 60, que é o número de N. E P é igual a 60, que é o número de N igual a 60 e um P igual a 60. Então, aqui nós temos a nossa probabilidade de ganhar na megacena. E 1 dividido por esse valor seria a probabilidade de ganhar na megacena. Aqui a nossa probabilidade, o Excel chegou até a mostrar nesse formato de número. Então, nós temos que, aqui, que a nossa combinação seria de 5 milhões de possibilidades, 50 milhões, 63.860. Isso significa que, se a gente colocar 1 sobre 50 milhões, nós temos 1,99745 vezes 10 elevado a menos 8. 0,000001,99745, essa é a nossa probabilidade de ganhar na megacena. Ou seja, são mais de 50 milhões de combinações possíveis desses 6 números. E, para sermos vencedores únicos da megacena, a gente precisaria ter uma combinação entre 50 milhões. Vejam que interessante também, porque a gente pode calcular essas probabilidades, 50 milhões, 63.860, é o número de combinações totais. Isso para uma aposta simples. Se a gente quisesse apostar em mais um número, digamos que a gente, além desses aqui, a gente quis colocar mais um número, o número 55, por exemplo. Agora, a gente já tem uma combinação de 7 números, poderia errar um deles, e, se a gente acertasse os outros 6, a gente teria ganho. Então, essa é uma combinação de 6, para um n igual a 60 e um p igual a 6. 50 milhões de combinações. Neste caso, mais de 50 milhões de combinações. E esta é a nossa probabilidade de ganhar na megacena com uma aposta simples. Agora, se a gente quisesse fazer a aposta com 7 números, tal como mostrei aqui, então, nós teríamos uma combinação para um valor 7,6. Então, aqui, a gente tem a probabilidade igual a 7 fatorial, dividido por 6 fatorial, que multiplica 1 fatorial. Ou poderíamos utilizar a função combin, para calcular. Então, nós vamos colocar uma função para um n igual a 7, ponto e vírgula 6, para um p igual a 6. Aqui, nós teríamos, para uma combinação de 7 números, 7 vezes mais de probabilidade de ganhar. Como a gente tem 7 vezes maior probabilidade de ganhar, é justamente por isso que, na lotérica, eles cobram para uma aposta simples o valor de 4,50, e para uma aposta com 7 números, 31,50. Se a gente fizer 31,50, que é o valor da aposta para 7 números, e dividir por 4,50, a gente chega exatamente nesse valor de 7. O mesmo valor que vimos aqui nessa probabilidade. Ou seja, nós temos 7 vezes mais chances de ganhar ao fazer a aposta com 7 números, mas também nós pagamos 7 vezes mais caro. Da mesma forma, se a gente fizer a aposta com 8 números, então, a gente teria uma combinação de 8 para 6. Utilizando a função combin, a gente vai ter agora 8, e aqui aumenta em 28 vezes também a nossa probabilidade de ganhar. Mas também o bilhete será mais caro. Será 28 vezes mais caro. O bilhete custa exatamente igual a 28 vezes 4,50. 123 reais. Então, assim nós visualizamos como quanto mais a gente aporta em termos de bilhetes, maior a nossa probabilidade de ganhar. Bom, aí agora vem a pergunta, né? Há uma ideia para que eu ganhe com certeza da loteria? Digamos que alguém queira ganhar com certeza na loteria. Teria alguma ideia de caminho? Bom, só se a gente apostasse e comprasse todos os bilhetes da loteria. Então, aqui a gente teria que ter todas as 50 milhões de combinações. Tendo todos os 50 milhões de combinações, a gente teria a probabilidade de ganhar, né? Só que o valor do bilhete é de 4,50 reais. Então, a gente teria que desembolsar esse valor, 50 milhões dividido por, não, multiplicado por 4,5. A gente teria que desembolsar esse valor de 225.287.370 reais que a gente teria que desembolsar para poder comprar todas as combinações possíveis da loteria. Então, aí vem a sua pergunta. Bem, mas se eu vou apostar numa mega-sena que paga o valor de 300 milhões, se ela paga o valor de 300 milhões, então, eu poderia comprar todos os bilhetes da mega-sena e ainda teria um lucro, né? 300 milhões menos 225 milhões, eu ainda sairia no lucro de 74 milhões, né? Mas veja bem, aqui nós vamos considerar que você comprou todos os bilhetes da loteria e que ninguém mais comprou alguma dessas combinações. Mesmo assim, se você tivesse somente um ganhador junto com você que tivesse acertado essa mesma combinação, esse prêmio de 300 milhões seria dividido por 2. Então, nós teremos 300 milhões dividido por 2. O prêmio já seria de 150 milhões para cada um. E aqui você já sairia no prejuízo, porque você desembolsou 225 milhões para comprar todos os bilhetes da mega-sena e fazer todas as combinações possíveis. E aqui você teria um valor negativo, né? De... Um valor negativo... Vamos calcular novamente aqui. 225 milhões, aproximadamente menos 150 milhões, você já teria um prejuízo de 75 milhões. Bastaria que apenas uma pessoa ganhasse a mega-sena junto com você e você tivesse que dividir o prêmio. Então, não é uma boa ideia você seguir a premissa da teoria dos jogos e apostar cada vez mais, aportar cada vez mais dinheiro até chegar ao ponto de comprar todos os bilhetes da mega-sena e apostar em todas as combinações possíveis. Porque mesmo assim, se uma pessoa pelo menos tivesse a mesma combinação que você, você teria que dividir o prêmio e já sairia no prejuízo. Então, na aula de hoje, nós aprendemos a calcular a fórmula da combinação simples por meio de um exemplo bem prático. Aprendemos a fazer apostas na mega-sena e aprendemos a calcular a probabilidade de ganhar na mega-sena. Se são mais de 50 milhões de combinações, a probabilidade de você ser o único vencedor a partir dessas 50 milhões, mais de 50 milhões de combinações, 50 milhões, 63 mil, 860 combinações para ser bem exato, a probabilidade de você ganhar é 1 sobre este valor que nós calculamos aqui. Então, é uma probabilidade bem baixa de você ganhar dada a ideia aqui calculada. Bem, alguém vai ganhar, alguém já ganhou e por isso que muitas pessoas continuam apostando e tendo esses sonhos. Então, na aula de hoje, nós vimos como calcular a probabilidade de ganhar na mega-sena e como calcular também todos os números, todas as combinações possíveis para a aposta na mega-sena. Então, vamos lá.